Oi pessoal, Lucimara de Moraes. Hoje eu vim aqui conversar contigo e te contar alguns segredinhos do porquê que muitas vezes a tua vida ainda não fluiu, muitas vezes ela ainda está bloqueada. Você tenta, você estuda, se dedica, se esforça e a coisa não anda. E eu vim aqui para te explicar como é simples, como é fácil e como você pode resolver isso. Antes da gente resolver isso, vamos lá, se inscreve no meu canal, dá um curtir nesse vídeo, de compartilha e ativa o sininho para que você possa receber as notificações. E me encontra lá nas redes sociais. Gente, é muito simples, mas às vezes a gente não percebe o porquê que a situação financeira ainda está bloqueada, o porquê que as coisas ainda não fluíram da maneira como deveria, como você merece, como você gostaria. E eu vim aqui para te dizer como que você faz para resolver isso. Muitas pessoas me perguntam o porquê que as coisas não fluíram. Ah, eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu estou fazendo as práticas, eu estou colocando tudo em prática na minha vida, mas ainda não fluiu, ainda não desenrolou, ainda está bloqueado. E quando você faz isso, quando você muda isso, então as coisas funcionam, o dinheiro vem, a prosperidade entra, a vida começa a fluir e é simples, é fácil. A primeira coisa que eu quero que você entenda e faça, pratique na tua vida, é agradecer. Porque quando você agradece pelas coisas que você quer, mesmo que ainda não estejam na tua realidade, mesmo que ainda não seja real, então você está demonstrando que você acredita, que você sabe, que você confia que aquilo é teu, que aquilo já está manifestado. Quando você agradece, mesmo pelo dinheiro que ainda não veio para você, então você já está se conectando com essa energia. E aí a coisa começa a fluir. Não espera entrar o dinheiro na tua vida para então ser grato pela prosperidade. Começa a ser grato pela prosperidade agora e então o dinheiro vai começar a vir na tua vida. E isso é um paradoxo. E é tão simples, mas é muito poderoso. E a outra coisa que eu quero que você faça, e quando você fizer isso, a tua vida começa a desbloquear, é o perdão. Perdoa o teu passado. Quantas e quantas vezes você tentou, se frustrou, e aí você vem arrastando, vem carregando essa dor, essa mágoa, e isso se torna um peso para você. E você não tem necessidade nenhuma de continuar se punindo por causa disso. Porque quando você se pune, quando você não se perdoa, então a tua vida também vai te punir. E ela também não vai te perdoar. Porque a vida te trata da forma exata como você também se trata. Quando você perdoa o teu ex, a tua ex, aquela pessoa lá do passado. Ah, mas a pessoa me magoou, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Não importa, você ainda está carregando essa energia, e isso é desnecessário. Você não tem necessidade nenhuma de carregar isso. Libera isso. Perdoa. Perdoa os teus pais. Perdoa os teus familiares. Independente da forma como você foi criado, da forma como você viveu a tua vida, a tua infância, da forma como os teus pais te criaram, libera esse sentimento e perdoa as pessoas que você ama. Perdoa aquela pessoa que te fez mal. Perdoa aquela pessoa que por um acaso pode ter te trazido qualquer sensação, qualquer sentimento que te frustrou, te deixou magoado. Perdoa a você mesmo, perdoa a você mesmo quando você errou com você, quando você errou com a pessoa, quando você errou com o teu familiar, quando você errou com o colega e quando você errou com o você lá do passado. Para de carregar essas mágoas. Isso é poderoso e isso faz a tua vida fluir. Principalmente a vida financeira. Eu pensava diferente disso. Eu achava que não tinha absolutamente nada a ver o fato de eu não ter tido uma infância da forma como eu achava que merecia, que pensava que os meus pais tinham errado comigo. Mas quando eu perdoei eles, perdoei o meu passado, perdoei a mim, então a vida também me perdoou e eu pude fluir. Porque é fluxo, é pra frente, não é o passado. Não importa o que você fez lá atrás, não importa o que você passou e o que você viveu. O que importa é o que você pretende, é o que você busca e é o que você vai alcançar. E isso você merece e você tá pronto. Então agradece agora pela tua prosperidade, por aquilo que você deseja na tua vida. E perdoa tudo que você viveu, todas as pessoas que viveram, tudo que você vivenciou e segue daqui pra frente. No fluxo, na prosperidade e no sucesso que você merece. Gostou do vídeo? Dá um curtir, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e me encontra lá nas redes sociais. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.